Em Presidente Prudente, o trabalhador agora tem mais um local para tirar a carteira de trabalho. É a agência central dos Correios que começou a emitir o documento. Essa iniciativa, pessoal, faz parte de um projeto piloto entre o Ministério do Trabalho e os Correios. A previsão é que sejam emitidas mais de 230 carteiras de trabalho por mês. Para solicitar o documento, o trabalhador tem que ir pessoalmente até a agência de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco horas da tarde. É preciso levar documentos pessoais e também um comprovante de residência. A agência central dos Correios em Prudente fica na rua Ribeiro de Barros, número 1688, na região central. E se der certo, esse projeto pode ser ampliado para outras unidades do Estado e também do nosso país.